Música Caso Emilia Pires ou Madalena Hanjam, Tribunal Distrital Dili, for loron rua ba defesa, atuarou a declaração ba sasen. Segunda semana, Tribunal Distrital Dili continua ao julgamento da caso ex-ministra de Finanças Emilia Pires, no ex-vice-ministra de Saúde, liga da caso Sousa Cama, da paciente e da hospital nacional Guido Valadares. Tribunal Distrital Dili se dá que fosse acordar um processo, tamo parte da defesa, russo loron rua, atu konsulta deklaração sasen-sira nebeha libur husi argüida Madalena Hanjam. Nunea, defesa seihare deklaração sasen-sira nyan, karik iha buatruma, importante se informa falibat Tribunal Distrital Dili, hodifoleitura akordaun. Tambanea, iha loron rua ba oin, tribunal se konsulta auto hafuein bele informa falibat Tribunal, hodifdesidi loron akordaun nyan. Ba prosesu ne, iha argüida nain rua, Emilia Pires ou Madalena Hanjam, mai be, tribunal notifica, argüida Emilia Pires nye paraderu la iha, ikus mai, tribunal notifica edital tiha. Processu ne, haloré julgamento, tamba decisão primeira instância nebe aplica pena prisão tinanhat ba argüida Madalena Hanjam, no tinanwalu ba argüida Emilia Pires. Parte defesa la aceita halor recurso ba iha tribunal recurso, ikus mai, tribunal decide haloré julgamento ba caso ne. Nunea argüida nain rua, Ministério Público acusa ho crime rua macanesan, participação economia no negocio, no mos administração danosa. Momento Emilia Pires, se assume cargo no dar Ministra Finanças, no Madalena Hanjam, no dar Vice-Ministra Saúde, iha quinto governo constitucional, rodihalo aquisição, sosa cama, bapacente, angv, romontante tocon, ida. Processu ne, preside, juiz coletivo José Maria Maria Solana, Francisca Cabral, Ministério Público representa o procurador Rogério Viegas, no Lídia Soares. Arguida retangue asistência legal, o advogado privado. Juliana Soares, Marito da Costa, Jemen.